trazendo para o nosso canal mais um vídeo objetivo estou aqui diante de duas plantas duas árvores que são frutíferas muito comuns aqui muito conhecida na região nordeste mas que também são plantas medicinais e muitas pessoas não sabem e esse é o intuito do canal informar as pessoas com relação aos benefícios de plantas medicinais que muitas pessoas não sabem esse aqui por exemplo é o cajueiro vermelho e essa é o jambolão ou pé de jamelão são plantas com potente ação antioxidante e anti-inflamatória cajueiro vermelho por exemplo combate cáries, combate mau hálito, clareia os dentes e muito mais acesse aí o canal, se inscreva e compartilhe a informação